Parabéns pra você, nessa data querida Quantas felicidades, quantos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Quantas felicidades, quantos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Quantas felicidades, quantos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Quantas felicidades, quantos anos de vida Quantas felicidades, quantos anos de vida Quantas felicidades, quantos anos de vida Quantas felicidades, quantos anos de vida